Boa noite. Na Band, vamos às notícias do nosso estado. A pedido do PSL, o TRE do Paraná vai realizar uma auditoria em algumas urnas de Curitiba e região. A criação de uma política estadual para a redução de agrotóxicos está em debate no Paraná. Uma campanha de uma universidade conscientiza estudantes de que colar nas provas é um ato de corrupção. O estudante que foi baleado durante um ataque em um colégio de Medianeira teve alta hoje pela manhã. E no Memória Paranaense você vai ver como era Curitiba há 118 anos, na passagem do século XIX para o século XX. São notícias que você confere a partir de agora na segunda edição do Bande Cidade. A Via Rápida, sentido Santa Cândida, está com duas pistas bloqueadas agora no cruzamento com a rua Brasílio-Barcelar Filho, na região do Tingui. A foto foi enviada pelo nosso telespectador Márcio José mostrando a situação e daqui a pouco nós trazemos outras informações sobre a chuva, que hoje chegou a ser bastante forte. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná vai fazer uma auditoria amanhã em urnas de Curitiba e região metropolitana. O pedido foi feito por uma comissão do PSL partido do candidato à presidência Jair Bolsonaro, após relatos de que algumas urnas teriam concluído o procedimento de votação imediatamente após a digitação dos dois números para candidato à presidência, sem que o eleitor digitasse a tecla Confirma. Esperamos que, instalada a comissão que justamente tem a função de fazer apuração das ocorrências, tenha uma resposta. É isso que não só o partido espera, que afinal de contas teve deferido justamente aquilo que se esperava no sentido de providências e auditagem, para verificar o que de fato aconteceu naqueles momentos que foram relatados pelos eleitores. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, no primeiro turno foram feitas aproximadamente 800 reclamações de eleitores, em três zonas eleitorais que representam sete sessões. A auditoria vai verificar se os sistemas isolados nas urnas auditadas são os mesmos que foram lacrados pelo Tribunal Superior Eleitoral, se as urnas estavam em perfeitas condições de uso e funcionamento e se há indícios de qualquer espécie de fraude no sistema. No dia das eleições, o Tribunal Superior Eleitoral tratou como fake news e desmentiu uma série de acusações em relação às supostas falhas nas urnas para beneficiar determinado candidato. É muito importante essa auditoria para dizer, olha, as urnas são intocáveis, ninguém manipula as urnas e evita no futuro o que eles estão fazendo, que é criar mentira como criou no primeiro turno, preparando um golpe para caso o Haddad vença, ele não assuma sob a alegação de golpe. Para auxiliar nesta auditoria, a Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Paraná, ainda disponibilizou um perito. Essa é uma sessão para que todos nós tenhamos a certeza da integridade do sistema e da segurança da votação. Eu tenho dito sempre que nós temos que separar a diferença de falha e fraude. Então, se existe falha, tem que saber por que houve, o que foi feito e como corrigir e não prejudicar o voto das pessoas que querem votar. E outra situação é a fraude. A fraude é uma coisa deliberada, é uma coisa grave e que prejudica a democracia. Então, no nosso sentido, a OAB tem todo o interesse de que seja efetivamente demonstrado que pode ter havido falhas, mas jamais fraude. E é isso que nós queremos ouvir e, através dessa perícia, constatar. A verificação será realizada nesta sexta-feira por três técnicos indicados pelo TSE, outros três indicados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, um da Polícia Federal e o outro indicado pelos partidos dos presidenciáveis. Algo que muita gente não entende é que o lado eleitoral, Tribunal Regional Eleitoral, não é de nomeação política, não tem questões partidárias. São pessoas formadas em direito que fazem uma carreira e que não têm a dependência de nomeação, de algo que venha do Executivo. E, para concluir, o próprio TRE informou que de 32 mil urnas, 32 mil urnas, 29 acabaram sendo impugnadas para verificar o que houve. Isso, então, está sendo averiguado. Cola não rola é o nome de uma campanha contra a corrupção direcionada aos estudantes. A ideia é conscientizar os jovens que o jeitinho brasileiro com a cola não é bom para ninguém. Assim que viram a máquina que faz cola de graça, João e Arthur decidiram aproveitar. Os estudantes do ensino médio admitem, já usaram o recurso para tirar vantagem. Você já colou no boné? Já. Quantas vezes você já colou no boné? Ah, poucas. Poucas quantas, assim, esse ano, talvez? Ah, umas três. Você veio para fazer uma colinha mesmo, né? Ah, confesso que sim. Achei legal, colar grátis, o boné, achei divertido. A proposta é quase irresistível, principalmente para aqueles estudantes que estão precisando de notas para passar de ano. Basta chegar na máquina, escolher entre boné, água, unha ou barra de cereal para fazer a cola. Digitar o curso superior ou ano letivo, a matéria e o conteúdo desejado. Em poucos segundos o problema parece estar resolvido, mas ao invés da cola, o que o aluno recebe é um panfleto sobre corrupção. Porque é um tipo de corrupção, né? Você deixar levar para uma cola. Então, achei muito legal, muito criativa e pegou a gente surpresa ali na resposta. Bem legal. É uma pequena corrupção? É, de certa forma sim, porque você vem para pegar uma cola, para vir que burlar ali a prova, olhar ali a cola e burlar a prova. Foi bem. Exatamente. Nós promovemos esta ação justamente para conscientizar as pessoas sobre o ato de corrupção, né? Sobre que a corrupção acontece nesses pequenos atos. E a cola é uma dela, então já se começa por aí, né? A corrupção acontece nesses pequenos atos. É na cola, na escola, na faculdade, é numa vaga de carro que você colocou errado, quando você fura a fila. Isso são todos pequenos atos de corrupção e começa por aí, né? A máquina instalada em um shopping de Curitiba durante dois dias faz parte da campanha Cola Não Rola, criada por um grupo educacional. Durante o mês de outubro, o objetivo é mostrar que a corrupção faz parte do jeitinho brasileiro, mas na prática prejudica a todos. Por isso, também estão circulando nas redes sociais dois vídeos mostrando o quanto a cola atrapalha o aprendizado. Em um deles, por exemplo, o médico precisa de ajuda para fazer um transplante de coração. Doutor, primeiro catéter, 3 graus da carótida esquerda. O profissional, o estudante está se enganando, ele se torna um profissional não completo, né? Falta algo para ele e engana também toda a sociedade, né? Porque ele está oferecendo um serviço que não foi completo. Então, esses vídeos também nós fizemos, eles estão circulando nas redes sociais, onde eles mostram e alertam sobre, no momento de que a pessoa precisa da cola ali no momento, no ato do profissional dela, né? Na ação profissional dela. Ideia interessante. Normalmente, o assunto é levado na brincadeira, até nas escolas, há uma frase muito antiga, quem não cola não sai da escola. E as pessoas levam isso a sério, veem como normal e esquecem o que mostra o vídeo, que depois do mercado de trabalho não tem cola. Ou você consegue ou não consegue fazer. Então, tem que aproveitar enquanto está na escola para aprender realmente e não enganar a si mesmo quando pensa que está enganando o professor. Uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Paraná debateu a criação de uma política estadual de redução de agrotóxicos. O debate também foi em torno de projetos em tramitação na Câmara Federal que podem liberar a pulverização. O Brasil é o país que mais utiliza agrotóxicos no mundo. Proporcionalmente, uma média de 7 litros por ano por habitante. E o Paraná é o segundo estado no ranking nacional, com quase 9 litros para cada paranaense por ano. Entre 2012 e 2015, o Paraná consumiu 370 mil toneladas de agrotóxicos. E isso pode aumentar. Os projetos que aguardam aprovação na Câmara Federal pretendem simplificar o registro dos agrotóxicos e flexibilizar a fiscalização. Além disso, eles pretendem alterar o termo agrotóxico por outro considerado mais leve, fitossanitário. Agora, os deputados estaduais, junto com representantes de entidades especializadas, elaboram propostas para serem avaliadas a nível nacional pelos deputados federais. O negócio do agrotóxico está sendo maior, essa discussão, para o negócio do que para a saúde humana. Se nós temos um país extremamente agrícola, de produção agrícola, e produz alimento, e o mundo vai sempre precisar do nosso alimento, então se a gente for na direção de produzir ele cada vez mais saudável, é melhor para o negócio. Não é isso que eles pretendem. Querem transformar, inclusive, o agrotóxico e mudar o nome para fitossanitário, como se fosse uma coisa doce. Não, o agrotóxico mata. Se ele não é bem utilizado, ele mata. As entidades presentes nos debates estaduais chamam os projetos de pacote do veneno e destacam a preocupação com a saúde pública. O Paraná tem um alto grau de intoxicações agudas, em relação a agrotóxicas, é um dos estados que mais apresenta intoxicações agudas, e também as crônicas, que são muitas vezes subnotificadas. Vês que são intoxicações que demoram um certo tempo para que sejam apresentados os sintomas, e as populações não conseguem atingir ou ter o diagnóstico exato da contaminação por agrotóxicos. A política brasileira não resolve os problemas, ela muda o nome do problema. Veja só, agrotóxico pode passar a ser produto fitossanitário, que é a mesma coisa, com o mesmo estrago, mas com um nome diferente para ficar mais suave. O fato é que esse veneno chega à mesa das pessoas. No Paraná, principalmente, é um sério problema, porque nós somos vizinhos do Paraguai, por onde há a facilidade da entrada de produtos que não têm o teste de qualidade, qual é o nível de prejuízo que vai trazer para a saúde humana. Por isso, esse debate é muito importante. O que acontece aí é o ganho imediato. O setor pecuário, o setor agrícola no Brasil, vai muito no ganho imediato, e esquece das consequências de longo prazo para o seu consumidor. Depois do intervalo, o estudante que foi baleado dentro de um colégio em Medianeira, teve alta nesta quinta-feira. Em Curitiba, agora, a temperatura é de 16 graus e estamos vendo a Avenida Vitor Ferreira do Amaral. O estudante Bruno Rafael Facundo, de 15 anos, que foi baleado durante um ataque ao Colégio Estadual de Medianeira, no oeste do Paraná, teve alta hoje de manhã. O estudante estava internado em Curitiba desde o dia 28 de setembro. O pai de Bruno, Éder Facundo, informou que o filho está bem e já consegue dar alguns passos sozinho, com a ajuda de um andador. Os dois adolescentes de 15 anos, que entraram na escola e atiraram contra os outros colegas, permanecem no Centro de Socioeducação de Foz do Iguaçu. O caso assustador serve como alerta, para que as escolas tomem mais cuidado com a proteção, apesar que não é fácil fazer essa seleção, esse cuidado, mas o caso do menino foi realmente preocupante. Ele corria o risco de perder os movimentos, está com a parte esquerda do corpo, com a parte esquerda, com dificuldades de movimentação. Mas há expectativa boa de recuperação. Os temporais que atingiram o Paraná ontem e hoje deixaram um grande estrago com alagamentos, deslizamentos de terra e destruição, tudo causado pelos ventos fortes. A chuva que caiu durante a tarde foi considerada pelo sistema de meteorologia do Paraná mais intensa da semana. Se a gente considerar a área de instabilidade, sim, que ela varreu desde o oeste, do sudoeste, quando entrou por volta de 11 da manhã, 9 da manhã, até Curitiba, praticamente o mesmo sistema. Em termos de velocidade de vento, a área de hoje foi bem mais intensa que a de ontem. Ontem pegou, por exemplo, alguns núcleos, como Londrina, pegou lá do norte alguns núcleos mais fortes. Hoje não, pegou todo o oeste e sudoeste ali de uma maneira geral. O radar meteorológico mostra ainda que as chuvas estão mais predominantes sobre a capital e região. E, aliás, chegaram com bastante força em Almirante Itamandaré, onde ruas e casas do bairro Tanguá ficaram alagadas. Isso aí, o que aconteceu é pouca coisa, que eu já tive bem pior, né? Quando estava esse barracão sem o piso, eu fiz os encanamentos, estava com as valetas ali, levantou tudo, os encanamentos, tinha que fazer tudo de novo. Então, fizeram um asfalto ali com as manias de 60 centímetros, tinha que ter feito um metro. Muito triste, se fosse que nós já tivéssemos pago tudo, nós não paguemos tudo ainda. Faltam quatro prestações nessas cadeiras nossas aqui para pagar, de 300 e pouco cada prestação. Então, a gente perdeu tudo por completo, né? Dados do sistema meteorológico aqui do Paraná mostram que de ontem para hoje choveu pouco mais de 60 milímetros em Curitiba. O volume é considerado alto, uma vez que a média esperada para o mês de outubro é de 138 milímetros. Em Curitiba também, segundo a Defesa Civil, foram registradas 29 solicitações de riscos e quedas de árvores e galhos. Estragos também no interior. Em Ponta Grossa, moradores de um edifício localizado na esquina da Avenida Vicente Machado com Augusto Ribas, no centro, foram surpreendidos com a queda completa da marquise do prédio no início da madrugada. Em Maringá, um avião de pequeno porte virou com a força do vento no aeroporto Silvio Neme Júnior. Um instrutor de um aeroclube foi até o local e ficou ferido sem gravidade. Piloto e passageiro que estavam dentro da aeronave não se machucaram. De acordo com a torre de comando, os ventos chegaram a 110 quilômetros por hora. Mas esse contraste entre temperaturas altas e baixas, isso faz com que também, é mais um dos fatores que acelera essa instabilidade do ar. O dia até começou com o sol aqui em Curitiba mais uma vez, mas no final da manhã, a nebulosidade já tomou conta da cidade. O João Oliveira flagrou os primeiros momentos da chuva de manhã. E a Marina Petri conseguiu fazer esse registro impressionante, que mostra bem a intensa movimentação das nuvens por conta das rajadas de vento e até a chuva forte que atingiu a capital entre as duas e as três horas da tarde. E o destaque em todo o estado vai mais uma vez para as temperaturas que ficam ainda mais abafadas. Olha só, Curitiba, máxima de 29 graus. No litoral, 32 graus. Ponta Grossa, máxima de 30. E Maringá, que ainda tem chuvas, máxima de 32 graus. E para entender a imagem da chuva que apareceu ali, a imagem é acelerada. Justamente é um efeito. Não significa que teve todo aquele vento aqui em Curitiba. E depois do intervalo, você vai ver como era a capital há 118 anos, na passagem do século XIX para o século XX. Agora em Curitiba, 16 graus, esta é a Avenida Manuel Ribas. O Memória Paranaense de hoje vai mostrar como era Curitiba há 118 anos, na passagem do século XIX para o século XX. No ano de 1900, a cidade era pequena, mas depois de muito tempo isolada, finalmente começava a crescer. Esta é a região central de Curitiba nos dias de hoje. A cidade foi fundada em 1693 e completou 325 anos em 2018. A população do município é de 1 milhão e 917 mil moradores, pela projeção do IBGE. No ano de 1900, a cidade tinha apenas 50 mil habitantes. Os mapas da época mostram que a capital estava concentrada em um pequeno quadro urbano. Ao norte, a cidade terminava no cemitério municipal. Ao sul, ia até a Avenida Getúlio Vargas, perto do atual estádio do Atlético. Ao oeste, a cidade terminava na Rua Desembargador Mota, antes do início do bairro Batel. E ao leste, terminava onde hoje está a Rua Mariano Torres. Curitiba era uma cidade tranquila, mas tinha começado a crescer, principalmente pela ligação com o porto de Paranaguá por trem, em 1885. Este fato tirou a cidade do isolamento. E também já havia trem até Ponta Grossa, com a ligação inaugurada em 1894. Estas imagens são do carnaval de 1910, filmadas por Aníbal Rocha Requião. E mostram o desfile na Rua 15 de Novembro. A cidade ainda não tinha grandes prédios. A energia elétrica estava chegando, com pequenos geradores, mas ainda era para poucos. A Rua 15 já estava sendo iluminada. Os telefones também eram novidade e muito raros. As ruas ainda eram só dos pedestres, bicicletas e charretes. E a Prefeitura estava ampliando o calçamento das ruas com paralelepípedos. Mas só nos anos seguintes, a cidade passaria a ter captação e distribuição de água. E o início da instalação do serviço de esgoto. A história da cidade tem a colaboração de Paulo José da Costa, da Livraria Fígaro. Há muito tempo, ele procura e preserva imagens de Curitiba e já tem uma grande coleção histórica. As fotos entraram como uma consequência. Eu comecei a ver que as coisas estavam se perdendo. Ia numa casa, morreu uma velhinha e as coisas estavam indo para o lixo. E eu comecei a ver que aquilo era uma coisa de valor interessante, valor histórico, valor documental, sentimental. E eu comecei a pegar e comecei a guardar. Isso já faz uns 30 anos. Tanto que hoje a acerva é enorme, porque são 30 anos de idas às casas, pelo menos 4, 5 por semana. E como é que eu faço? Eu simplesmente, cada pessoa que chega aqui para me oferecer alguma coisa, eu pergunto se tem fotografias antigas. E normalmente, de cada 10, pelo menos uma, acaba trazendo alguma coisa para mim. Eu compro ou recebo em doação. Fotos contam muito sobre a nossa história. Infelizmente, elas estão se perdendo. As pessoas não dão mais valor, jogam fora aquilo que os avós deixaram. Por isso, o trabalho do Paulo José da Costa, da Livraria Fígora, é muito importante. Quando ele faz essa coleta, ele chega, inclusive, a comprar esse material de pessoas que vão jogar fora, para que seja preservado, seja guardado para o futuro. É um trabalho importante, uma forma de saber muito mais da cidade. Uma foto conta muito sobre o passado, como é que as pessoas viviam, como é que era a rotina, como é que era a cidade. É importante que a gente tenha essa noção e ajude a guardar. As redes sociais também têm sido muito importantes, com grupos que fazem justamente esse trabalho. Coletar para salvar para o futuro a história da nossa cidade. Hoje, com a chuva forte, nós recebemos aqui imagens de vários telespectadores. Está aí uma delas mostrando o rio que fica ali na região da Nilo Peçanha. É já quase pilarzinho e que estava, pelo menos, umas três vezes mais alto do que normalmente. É um riacho, normalmente, e hoje estava assim. Vem aí o Jornal da Band. Uma boa noite para você.